Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o cálculo variacional. Uma aplicação será a geodésica de Euclides, né? Calcular a geodésica no plano cartesiano, tá? Então, o que é a geodésica, né? Para quem não sabe, pessoal, a geodésica é a curva, né? A pergunta que você pode fazer é a seguinte, qual é o menor caminho entre dois pontos dado a uma superfície? Então, se você estiver no espaço euclidiano, no espaço plano, essa menor distância entre esses dois pontos é exatamente uma reta. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Mas para determinar essa equação da reta, nós vamos usar o cálculo variacional, né? Então, lembra que o comprimento de uma curva, né? Ele é dado exatamente por essa integral, né? Nós já tivemos aulas sobre isso e demonstramos que o comprimento de uma curva em coordenada cartesiana é dado por essa integral, onde y' é a derivada de y em relação a x, né? E y é uma função somente de x. Então, pelo cálculo variacional, né? A função que, essa aqui é exatamente uma integral, né? Você tem que extremizar essa integral, né? Então, para fazer, calcular, extremizar essa integral, calcular pontos de máximo e de mínimo, né? Que nós chamamos de funcional, você define aqui a função, né? Que eu chamei de L, né? Já exatamente de propósito, porque é a lagrangiana, né? A função de Lagrange, desculpe, né? A função de Lagrange vai ser 1 mais y' ao quadrado raiz quadrada, né? Então, se você está atrás de extremizar essa função, né? Encontrar o máximo e mínimo dela, então, essa função de Lagrange, ela deve satisfazer as equações de Óleo e Lagrange. Então, as equações de Óleo e Lagrange são exatamente essas aqui, né? Aqui, no caso, com a nossa função y, ele vem em relação a x, dL, dy'. Então, eu vou pegar essa função L aqui e derivar em relação a y da zero, né? Não depende de y, e derivar em relação a y'. Quando você calcula a derivada em relação a y', você vai fazer aqui as etapas, vai encontrar que dL, dy' é esse resultado. E aí, você vai substituir esse camarada da zero, aqui, dDx, desse resultado aqui, tá? Ao fazer a substituição na equação de Óleo e Lagrange, você encontra esse resultado. Então, quando é que a derivada em relação a x de todo esse parênteses é nulo? Quando todo esse parênteses foi igual a uma constante, né? E aí, você continua aqui a análise, né? Então, y' é esse resultado do parêntese, né? É exatamente, que é esse aqui, né? É uma constante, essa constante eu chamei de C. E aí, você vai levar todo mundo ao quadrado, né? A raiz vai embora, aqui vai ao quadrado, a constante fica ao quadrado. E aí, o que você vai fazer? Você vai aplicar o produto dos meios igual a dos extremos, isolar a y' de um lado e o que não depende de y' do outro. E ao isolar ele, o quadrado, né? Depois de fazer a fatoração, então, vai para o outro lado na forma de raiz, tira essa raiz desse cidadão aqui, vai dar C, né? Vai agrupar os termos e vai encontrar a y' é igual a esse C, que é a constante raiz quadrada de 1 menos C quadrada. Então, se C é uma constante, todo esse número, isso aqui é um número, né? C é um número, né? Uma constante dividido por 1 menos C quadrada raiz quadrada também é um número. Então, isso vai dar um único número que eu vou chamar de uma nova constante A, né? E aí, lembrando que y' é a derivada de y em relação a x, então, você vai ter que resolver essa equação diferencial, né? E aí, por variáveis separáveis mesmo, você integra ambos os lados. Se é uma integral indefinida, você define uma nova constante que eu chamei de B, né? Já que é uma integral indefinida. Enquanto na variável dy e y, A é uma constante, sai, integra em relação a x da x mais B. Então, essa equação é uma equação de uma reta. Então, logo, pessoal, o que é a geodésica? A geodésica é a menor distância, né? Dada uma superfície, qual é a menor distância entre dois pontos? Nesse caso, vai ser uma equação de uma reta, né? Claro, se esse espaço não tiver restrição nenhuma. E aí, o que é interessante notar desse resultado também, né? A e B são constantes, né? Você pode determinar aqui, dadas as condições de contorno, é que se você tem aqui dois pontos, né? Se você tem dois pontos P e Q, né? E aí você pode, dada uma certa superfície, você pode ter vários caminhos que você pode tomar entre esses dois pontos, né? Você pode se perguntar, bem, qual é a integral, né? Qual é o funcional que extremiza esses dois pontos aqui, P e Q? E dessas infinitas possibilidades de caminhos, né? O caminho onde a menor distância, sem restrição entre esses dois pontos, é o caminho vermelho, é a reta. Então, você, no estudo lá do cálculo da variação, você define um funcional que é exatamente dado por essa integral, né? De x1 a x2, dessa função de Lagrange, de x, né? Essa função de Lagrange depende de x, da função e das suas derivadas. E, bem, o que significa isso, né? Então, quando você se pergunta, bem, eu quero encontrar os extremos de funcionais, o que é encontrar o extremo de funcionais, né? É semelhante encontrar máximos e mínimos de funções, né? E como é que você encontra máximos e mínimos? Quando você garante que as derivadas, né? Dessa função seja zero, né? E aí, quando você, né? Exatamente calcula as derivadas e iguala a zero, você está encontrando pontos de máximo e de mínimo. Então, na mesma forma, né? De forma semelhante, né? Você pode encontrar extremos de funcionais, né? O funcional é definido dessa forma. E aí, os extremos de funcionais, eles podem ser obtidos encontrando funções, né? Para os quais a derivada funcional é igual a zero. Da mesma forma que o conceito de cálculo a máximos e mínimos de funções usuais. E aí, se você quer extremizar esse funcional, você tem que encontrar a resolução das equações de Ohl e Lagrange, né? Que é exatamente essa equação aqui. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!